Alô, Marcelo! Salvador Prado Sul! Luz! Luz! Baraco! Baraco! Já ensine o CD! Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, é mexer, sabe o quê? Baraco, baraco, mexeu baraco, baraco! Baraco, mexeu baraco, baraco! Baraco, baraco, mexeu baraco, baraco! Baraco, mexeu baraco, baraco! Mas o gostoso vem mais E vai até em baixo Olha você E está querendo Com esse jeitinho tô fazendo, me chame o meu sossego Sua cara de cachorro, eu não aguento mais Sua danada descontrolada Se eu levo nação Descontrolada Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É ver se sabe o que? Bala com o bago Bala com o bago, deixa mal a minha bago Bala com o bago, deixa mal a minha bago Bala com o bago, deixa mal a minha bago Mas o meu só já tem paz, já tem paz Já tem paz, uma mãe pra papai Desceu, desceu Mas o meu só já tem paz, já tem paz Alô, Parangolê Desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Churubão, churubão Vem, 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 vem surupau. surupau, surupau Olha o surupau com surupau com surupau Ei, surupau, surupau Vem fazer um surupau Vamos fazer o surupau Vamos fazer uma surupau Bota a mão naquilo e aquilo na mão A mão naquilo na mão Vem fazer o surupau Aqui na mão Vem, surubão, surubão, vem aqui onde é o surubão, surubão A negona gosta de um surubão, vem a fazer o surubão Rafael! O pó é uma dança nova, não sei de que lado veio Eu sei que eu tô quebrando, porque eu também estou no meio O pó é uma dança nova, não sei de que lado veio O pó é uma dança nova, não sei de que lado veio Eu estou quebrando, tô lá no meio O pó é uma dança nova, não sei de que lado veio Vai no pó! É vai no pó, vai no pó E vem no pá, no pá, vai no pá E vai no pá, vai no pá Preste atenção porque o que eu vou te falar Vocês vão ter que aprender o vá, vá, vá Alô, Flávia! Show-Этоья o CD Olha, olha, vai no pá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Olha, preste atenção porque o que eu vou te falar que vocês vão ter que aprender Empurra a espécie a dança! Uh! E já foi, já foi Já foi, não chore pelo leite derramado Já foi, já foi, tá tudo acolhado Baixinho, baixinho, baixinho Tem homem que é sem vergonha, né rapaz Ele apronta com a mulher A mulher manda ele partir Ele aí fica chorando pelo leite derramado Mas rapaz Então Todas as mulheres No geral Vai fazer assim comigo Um Um, dois, mãozinha aqui Já foi, já foi, já foi Você perdeu, já foi Já foi, já foi, já foi Você perdeu, já foi Já foi, já foi Perdeu papai Já foi, já foi Já foi, já foi Atenção Salvador Quem ama Jesus Cristo Quem ama sua família Abraça o amigo que tá do seu lado aí, vá Pega o ombro dele aí Pega o ombro dele aí Vamos pensar no chave de olhos aqui hoje Sai de baixo E se rica Quem tem fé em Deus Quem ama Jesus Cristo Quem é Bahia Quem é vitória Quem é vitória Vamos fazer homenagem nesse certo momento A Biot FM Abraçem Todos abraçados, vá Vou contar de um até três Um 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 Dois Três Pra lá Abraçem-se, por favor Abraçem-se Vamos ser amor O próximo Vamos dizer não violência Vamos dizer não pedofilia Abraçem-se Um 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 Dois Três Pá Sarigão vai passar na imaterra Viola Vindos É bacana esse som Vem comigo meu povo Pode vir como for A batucada nos leva É bacana esse som Vem comigo meu povo Você na ladeira, pode vir como for Todo mundo abraçado aí Sai de palma pra ser a madeira de ala Tô ali na cor, tô ali na cor 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 Sai de palma pra ser a madeira de ala Tô ali na cor, tô ali na cor Tô ali na cor, tô ali na cor Eu confio abro os braços como um reventor Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Por essa batida que tem meu coração da pasta Por essa batida que tem leva a gente tem que o doutor e tá bom Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Energia Tô ali Pra quê? 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 Na casa caiu Se a casa caiu No meu palma pra ser o negão Pra quê? Pra quê? A gente tá parado Pra quê? Pra quê? Pra quê ficar a bons aps Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê Blacki düşünce Daquê, daquê, daquê Nuna Eletre Daquê Sai de mão Daquê Ave Maria, se não aguenta